Boa tarde, senhora. Como você se chama? Caral. Caral? Sim, Caral. Me chamo Tazer. Prazer. Então a pergunta é, que país da América Latina você quer mais conhecer, um país de falar espanhol, da América Latina? Acho que Uruguai. Uruguai. Tenho muita vontade de conhecer Uruguai. O que é Uruguai? Muita coisa. Eu acho lá muito bonito já, tem muita coisa que eu acho bonita lá, muita coisa que eu gosto. A Colômbia também, eu interesso bastante, eu acho muito bonito e tudo. Tenho muita vontade de conhecer mais a América Latina em geral. Nunca saí do Brasil, nunca saí daqui, então acho que eu quero ir de uma experiência E você fala espanhol? Muito pouco. Falo o melhor inglês. Inglês? Ok. E você tem muitos amigos da Uruguai ou da Colômbia aqui? Não. Não, eu só conheço uma lojinha aqui que vem da Colômbia. Tem uma loja que é só de colombianos. Isso, aqui é Uruguai. Que é só de colombianos. Aí eu conheço uma loja. Você chama a loja? Ah, eu não sei. Porque aqui é tudo loja assim, então não tem nome. É só loja. Mas é aqui na Uruguai também. Ok. E agora uma pergunta. Um país que você não quiser conhecer, um país que você não quer conhecer ou não tem que você não quer conhecer ou não quer conhecer. Eu acho que nem o Uruguai. Eu acho que no Uruguai. Eu acho que no Uruguai. Todas eu iria. Óbvio que sim. Muito obrigada. Acho que não tem nada para acontecer em um país, João. Sim, tá bem. Muito obrigado. Caraú. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Como você se chama? Taíra. Taíra? Eu, Michelle. Prazer. Você é brasileira? Sim. Ok. Uma pergunta. Você poderia viajar? A que país da América Latina você quer viajar? No, na América Latina. Então, México, Colômbia. Colômbia. Colômbia? Colômbia. Ah, porque eu sou brasileira. Eu sou brasileira. E conhece pessoas da Colômbia, telenovelas ou... Telenovelas. Vocês gostam muito? Sim, eu vi. Ok. E que país você não teria tantas vontades de conhecer na América Latina ou no Brasil? E menos? Nenhum. Nenhum. Todos? Parabéns para você. Ok. Muito obrigado, então. Boa tarde. Como você se chama? Grazie. Grazie, Michelle. Grazie. Então, a pergunta é qual país da América Latina você quer mais conhecido? Estamos agora no Brasil, mas outro. Argentina, México, Colômbia... Las Vegas. Qual? Las Vegas. Porque é um país que eu chamo muito de atenção. Sim. E tem muitos amigos argentinos aqui? Quatro. E... Gostam muito da cultura deles, são como os brasileiros, muito abertos, sim? Ok. Agora... Você é um país que não gostaria de visitar ou não? Da América Latina também. Não, porque eu ainda quero conhecer outro. Quero conhecer todos. Ok. Muito obrigado, então. Obrigado. 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 Se você poderia viajar para um país da América Latina, que país você escolheria? Da América Latina. Da Argentina. A Argentina. Por que Argentina? Eu gosto da comida, da comida, etc. Sim? A comida argentina, por exemplo, o churrasco? Ah... O churrasco. Como? O churrasco. Doce. Sim? Ah, ok. E... E você nunca foi para lá? Não. Porque aqui no Brasil tem muitos argentinos, né? Aham. Ok. E um país que você não conheceria? Ou ninguém? Não. Não. Ok. Muito obrigado, então. Pra onde vai esse vídeo? É... Boa tarde. Como se chama? Olá. Muito obrigado. Muito prazer. Uma pergunta. Se você tem que escolher um país para visitar na América Latina, na América Latina, na América Latina, ao de falar mais espanhol, em espanhol, qual país você escolheria? E você pode escolher México, Argentina, Cuba? E qual é o país? Argentina. E por que Argentina? Ah... É... Eu quero reconhecer Buenos Aires. Você tem muitos amigos de Argentina, tá? Tem muitos amigos. Tem muitos amigos. Você fala espanhol? Não. Não, não é. E um país que você não tem vontade de conhecer na América Latina, é bom? Não tenho. Se você tem um país que não tem conhecer na América Latina. Não. Venezuela. Por que? Não. Maduro. Não. Não. Ok. Muito obrigado. Walter. Walter, como se chama? Walter. Walter? Walter. 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 Walter, uma pergunta. Se você poderia escolher um país para viajar na América Latina, um país que fala espanhol, qual país você vai escolher? Não sei, Argentina, Cuba, México, Colômbia, Equador, Peru, República Dominicana, Paraguai, Uruguai. Que país você quer mais para conhecer? Uruguai. Uruguai. E por que o Uruguai? Porque eu acho uma cultura legal. Legal? É. É uma oposição. E você conhece amigos uruguaianos aqui do Brasil? Não, eu sou do Rio, mas alguns, assim, mais identificar. Sim. E você acha que as uruguaianas são bonitas, por exemplo? Sim. Ah, muito bem. E um país que você não quiser conhecer na América Latina, tem um que não quer conhecer ou não tem? Um país que você não tem vontade de conhecer, tem ou não tem na América Latina? Itália, não tem muita coisa. Itália. Por que? Não, eu acho que eles, itália, não é muito esquisita. Ah, ok. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde, como você se chama? Eurico. Eurico. Me chamou, é um prazer. Então, pergunta aí, Eurico, é que país da América Latina você quer mais conhecer, que não seja Brasil? Eurico, argentino, 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 por que argentino? Vontade, desde pequeno. Você viu? Desde pequeno que eu conheci a Argentina. Sim, porque também está muito perto, não é? Isso, isso. Agora é um país que você não quer conhecer da América Latina? Bolívia. Bolívia? Bolívia. E por que Bolívia? Acho muito violento. Muito violento? Não. Oi, como vai? Oi. Como se chama você? Tiago. Tiago, Tiago, você é lá? Tiago, Tiago. Tiago, Tiago, a Tiago. Que idade tem você? Eu tenho 11 anos. 11 anos. Ok, Tiago. A pergunta é, estamos na América Latina ou no Brasil? Sim. Que país da América Latina você quer conhecer mais? Não Brasil, não pode dizer Brasil porque estamos no Brasil. Ou tem que falar espanhol, não sei, tem México, Colômbia, Guatemala, qualquer país que você quer conhecer na América Latina. México. México. Ah, e por que México? Ah, ela tem coisas, não sei, mas a bebida é boa. Sim. E que é bonito, eu acho, não? É. Ah, sim. As piramidas. É, e também tem um lugar que tem muito mar, mas é muito bom. Praias? Ah, ok. Agora, outra pergunta. Tem um país americano que você não quer conhecer e que não tem vontade ou não tem? É, Peru, Argentina, uma churra. Não tem muita coisa, não tem muito petro? É, porque o argentino é uma batizada, assim, como é legal ir lá. E o Peru sabe o que é, né? Tem várias coisas que não é legal usar, né? Ah, e falando de Argentina, os brasileiros e os argentinos têm muita rivalidade, né? Futebol ou... Pelé, Maradona. Você odia Maradona? Eu também. Pelé. Eu odio Maradona. Ok, muito obrigado. Obrigado. Boa tarde, o que você chama? Jorah. Conheceu o Brasil. Você? Darissa. Darissa. Você é do Brasil? Sim. Carioca? Sim. Ok, a pergunta é, que país da América Latina você quer mais conhecer? Não seja o Brasil, porque estamos no Brasil. Contra o país, deixa eu falar a Espanha, por exemplo, você, por exemplo, onde quer o país com isso? Eu tenho curiosidade de conhecer a Argentina. Argentina. Como é que é a Argentina? Acho que é um país de risco, de coisas naturais, de coisas curiosas, 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 de coisas curiosas. Tem mais negociação que argentinos no Brasil? Não. Não, muito também para quebrar esse tabu de que brasileiros não gostam de Argentina. Mas tem rivalidade no futebol? Sim, só no futebol. Só no futebol, mais um amigo. Sim, sim. Ok, e Larissa, você qual? Também argentina. Agora, outra pergunta, que não é obrigatória, mas, outro país que você não tem mais, que não quer querer chegar na América Latina, tem algum tempo? Acho que assim, de parte pronta, a gente pensa no Denezuela. Então, vamos ver a situação. Ocupa de Maduro? Sim, sim. Está muito difícil. Muito complicado, sim. E você? Também valeu. Ok, então, muito obrigado. Valeu. Obrigada. Pode dizer o senhor, como você se chama? Leandro. Leandro. Tudo bem? Tudo bem. E você? Isaac. Você é do Brasil? O país que fala espanhol, que você gosta, que você é para futebol ou para conhecer tempo? América Latina. América Latina, porque do Sul são Colômbia, Brasil, Perú e Goiânia. No norte está, por exemplo, México, Caribe, Cuba, República Dominicana, Centro está Guatemala, Nicaragua. O país que fala espanhol é melhor. Tempo? México. México. O país que fala espanhol é para as piramides? Para as piramides? Para as piramides? Para as piramides? Para a cruz da piramide? Para os mestres? Os astecas? Os rindos? Os rindos? Eu só vou falar para quem eu... Quem? O que é lá? O Carlos Bolanos? O Carlos Bolano, Jal, o Chá, a gente conhece. Ah, sim. Ok. Agora... Ah, eu chamo de de espírito? De espírito. Ok. Agora é um país que você não quer conhecer? Nenhum ou não tem? Que não quer conhecer? Qualquer lugar dentro da América Latina. Cuba. Cuba, por que Cuba? Porque o regime ainda é ditatorial, né? Nós somos um país democrático e somos um país democrático. Ah, ok. E você também não quer conhecer ou quer conhecer Cuba? Venezuélian, por que Cuba tem pessoas democráticas? A Venezuela, por que Cuba tem uma pandemia. Venezuélian, por que Cuba tem uma pandemia. É uma pandemia. Alguém? O Brasil é muito importante. Muito obrigado. Um prazer. Um abraço. Obrigado. Boa noite. Como se chama? Maria. Maria? Um prazer. Um prazer. Ok. A pergunta é qual país da América Latina você quer conhecer mais? Você não pode dizer prazer porque você está no Brasil. Sim. Qual país da América Latina? Na Europa, na Estados Unidos, na América Latina, qual gostaria mais de viajar você? A princípio, eu gostaria de conhecer o México. O México é um país interessante. Eu já assisti muitas novelas mexicanas, então, tipo assim, é um país que eu acho bonito. Eu gostaria muito de conhecer o México. Que padre, igual ele. Você fala espanhol um pouco? Não, não, nem um pouco. Tenho vontade, defendo. Agora, um país que você não gostaria de conhecer na América Latina, tem ou não tem? A princípio, não tem um que eu não gostaria. Eu gostaria de viajar com outro país, de conhecer novas culturas. Mas, Uruguai talvez ficaria o tipo igual entre eles. Menos Uruguai, porque Uruguai menos. Porque está perto? Talvez sim. Talvez porque está muito perto. É, sim, sim. Ok, muito obrigado. Um prazer. Valeu, é um prazer. E como você se chama? Michel. 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 Então, a pergunta é, que país da América Latina você quer conhecer mais? Um país que fala espanhol. Argentina. Argentina. E por que Argentina? É, que parece ser um país cultural. Um país que está em Portugal. Tem um país que está em Portugal. Um país que está em Portugal. E você tem muitos amigos argentinos aqui no Brasil? Não muitos, mas daqui a a gente tem um país que está em Portugal. Ok. Agora, uma pergunta. Que país não me reconhece? Cara, eu não sei o nome brasileiro, mas eu tenho muito interesse em conhecer o país. Então, para mim, o que é o que é o Brasil? Ok. Muito obrigado, Tom. Obrigado. Como você se chama? Adriano. Adriano, Michel, prazer. A pergunta é, estamos no Brasil, na América Latina. Que país da América Latina, que não seja o Brasil, você quer conhecer mais? Um país que fala espanhol. Qual você gostaria de conhecer mais? A Espanha. Não, que não seja a Europa. Então, outro. Portugal. Sim. E, por exemplo, não sei, México, Argentina, Colômbia, República Dominicana, Cuba. Não tem outro nome? Não, México. México também. Porque, México, as piramides ou algo assim? Não, não de mais não. Porque o México foi uma argumentada. Sim. Porque turístico também. É. Agora, um país que você não quer conhecer, temo ou não temo? O Japão. O Japão não? Ok. Muito obrigado. Nada. Obrigado. Como você se chama? Luciano. Como? Luciano. Luciano, prazer. E você? Cara, eu quero fazer também. A pergunta é, estamos na América Latina, no Brasil. Que país da América Latina querem mais conhecer? Que não seja o Brasil, ou outro país da América Latina que falar espanhol, por exemplo? Colômbia. 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 Não gosto de Cartagena, não é assim? Sim, porque eles conheceram as praias de Cartagena, que a cidade entende assim. Não, não necessariamente as praias de Cartagena, em porto muito praia, não. As muralhas... Isso, é. Tem a cultura. E Bogotá, por exemplo, eu não. Só a gente poderia ficar até de Bogotá... Mas calorias é muito... É sim... Tô, pijão... E você? Sim... Tem... Uma amiga minha virada aqui, eu não tenho. Não tenho. Colômbia é legal. Tá indo, Colômbia. Você tem muitos amigos da Colômbia? Não, não é só um talento legal Agora, não sei se você tem um país que não quer conhecer Ou quer conhecer Ou um país que não me interessa Não, não é isso não Eu gostaria de todos E você? Eu também Muito obrigado então Obrigado Obrigado Obrigado